É oficial, Justin Gaet é o lutador mais sádico da história do MMA. E sabe qual é o pior? A gente gosta dele por isso. Do contrário, não teria 11 bônus de performance em 11 lutas no UFC. O sadismo, o gosto pela dor e pelo sofrimento, fica claro quando entendemos que havia outra forma de vencer. Havia uma forma de receber menos danos, de lutar de forma mais frequente. Ou ele não converteu uma queda com facilidade nos últimos segundos da luta contra Rafael Fiziev. A opção sempre esteve ali. Mas não tem jeito, aptidão, gosto pela violência tão forte, que o cara prefere perder 3 anos de vida cada vez que pisa no octógono, a ir pelo caminho de menor resistência. Pra ser sincero, essa escolha não é nem um pouco compreensível pra mim. Mas, de novo, eu tô aqui no estúdio. Ele tá lá na arena. Sim, como previsto, Justin Gaet vs Rafael Fiziev foi a luta da noite no Londrina UFC 286. Mas, ao contrário do que os apostadores previam lá naquela casa de apostas que começa com S, a zebra, na proporção de 3 pra 1, prevaleceu. Ou seja, Justin Gaet fez, de fato, uma luta de kickboxing com o campeão mundial de Muay Thai e, pelo menos na minha contagem, levou a melhor por 2 rounds a 1. Pra mim, foi uma luta bem simples de pontuar. Round 1 pro Fiziev, 2 e 3 pro Gaet. Teve até um juiz que pontuou dessa forma. O outro inverteu, deu o segundo round pro Fiziev e deu 10 a 8 o Gaet no terceiro. Esse provavelmente tava bêbado. Já o terceiro inverteu os dois primeiros rounds, mas no final também pontuou 2 a 1 o Gaet. Zero margem pra polêmica, não foi garfo. O próprio Fiziev reconheceu a derrota dentro do octógono, dizendo que cada golpe do Gaet machuca muito. No final das contas, pra mim, ficou claro que essa foi uma vitória da inteligência, sim. Mas, acima de tudo, uma vitória psicológica, da fortaleza mental. Ah, Renato, mas o Gaet não usou o feijão com arroz, o wrestling, como você havia pedido. Por que essa foi uma vitória da inteligência? Em primeiro lugar, porque sim, ele usou mais wrestling do que em todas as últimas rodadas. No primeiro round, o melhor golpe que o Gaet encaixou um cruzado de direita na ponta do queixo, veio depois de uma finta de queda. No segundo round, outra finta e outro bom golpe conectado. No terceiro, queda convertida e vitória assegurada. Ou seja, o cara, pelo menos, deu um pouquinho o braço a torcer. Boto na conta da inteligência também, porque no último round, Gaet abandonou aqueles cruzados com 100% da força pra tentar arrancar a cabeça do adversário e estabeleceu a distância com o golpe mais básico e abundante do boxe, o jab de esquerda. Esse movimento, apoiado por envergadura superior, fechou completamente o olho direito do Fiziev. Lembrou bastante até Jorge Sampierre versus Josh Koscheck. E isso atrapalha tudo, movimentação, defesa, etc. Além, claro, de manter um campeão de Muay Thai afastado. Mas então, por que eu tô acreditando, além disso, o mental? Porque a gente tá falando de dois atletas de elite, que treinam desde a infância e estão mais do que preparados pra suportar guerras longas. A diferença é que Gaet não se importa nem um pouco com a própria integridade física. Parece, literalmente, estar disposto a morrer ali dentro. O Fiziev, não. Por melhor lutador que seja, é um ser humano normal, com instinto de sobrevivência presente. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o seu olho fechou, o rosto começou a desfigurar e o cansaço bateu, o cara naturalmente arrefeceu, deu uma murchada. O Gaet, não. Ele vai pra cima até as últimas consequências. Ou um dos dois caem, ou o juiz interrompe a luta. Por isso, ele fez um pouco mais no terceiro round. Conectou 53 golpes contra 38 do Fiziev. Chega um ponto na competição física que vence, basicamente, quem tem mais tolerância à dor e consegue lutar melhor contra todos os sinais de parar que o corpo emite. Não é à toa que nos últimos sete anos, essa é apenas a segunda vez que o Gaet chega numa decisão dos juízes. Em 14 de 16 rodadas, ele ou matou ou foi morto. E nas vezes que foi pra decisão, foi a luta com o Michael Chandler, que o cara foi direto pro hospital, e essa com o Fiziev, que ele também foi direto pro hospital. E agora que ele parou o promissor avanço do Fiziev, que tem apenas 30 anos, e vocês podem ter certeza absoluta que vai causar muito estrago nessa categoria no futuro, a divisão até 70 quilos embolou completamente. Permanecem no topo, Gaet, Poirier e Charles, que já disputaram o cinturão e já se enfrentaram. Se o Bnei Udariush não vencer em maio, as chances do brasileiro de ter o tiroshot imediato crescem bastante. Dependeria um pouco do timing de Alexander Volkanovski versus Yair Rodrigues, o Pantera, e do resultado, né? Mas a vitória do Gaet ajuda bastante a causa do Charles. O lance é que o americano só luta uma vez por ano, também pudera. Com tanto dano absorvido, com o cérebro chacoalhando tanto, nem é prudente fazer mais que isso. Acho que o justo seria recasá-lo com o diamante Dustin Poirier, luta extremamente divertida, que renderia um novo tiroshot pra um ou pro outro. Gaet, então, teria a chance da vingança, de passar limpo um dos quatro homens que o bateram no MMA. Ele merece. E, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Qual foi a sua leitura sobre Rafael Fiziev versus Justin Gaet, né? Como é que vocês viram o americano parando o strike de um cracaço do Muay Thai, levando pra águas profundas e tirando um pouco mais ali no último round pra garantir o resultado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, deixa o like, por favor, pra gente ser recomendado pelo YouTube no menu lateral. E desse mesmo UFC 286 rolou mais uma resenha, claro, sobre a luta principal, Kamaru Usman versus Leon Edwards, e o link pra você clicar e acessar essa resenha vai ficar aqui do lado, disponível, assim que ela estiver no ar. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Beleza? 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 Obrigado.